Salvações a todo o Auditório Conjunto da Gola FM e da Vemotores. Vamos para o primeiro episódio a ser desenrolado no mês de Julho do nosso programa Motospor Hoje e também, uma vez mais, vamos regressar ao Capirato de Portugal de Montanha JC Group connosco, Manuel Pereira, ele que é um conhecido professor universitário e também oftalmologista que defende as cores da Clínica das Antas no CPM JC Group, dá-nos a honra de ter correspondido ao nosso convite e ser, por isso, o piloto em destaque nesta edição do Motospor Hoje. Professor Manuel, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo connosco e como é que alguém ligado às leads académicas e também às leads da medicina ganhou este bichinho pela competição automóvel? Muito boa tarde, professor Amanda. Eu, com muita satisfação, estou aqui a dar-lhe esta entrevista. Quero também agradecer-lhe todo o brilhantismo pelas suas palavras na cor, na forma e na emoção, que sempre transmite nas nossas corridas e aquela emoção forte quando nós estamos a acelerar com a rotação no máximo para arrancar, bem-aja e nunca perca nenhuma oportunidade de estar connosco, bem-aja nesse sentido, assim como é toda a equipe deste programa. O meu muito obrigado. Eu, desde há muitos anos, desde pequenino, desde que me lembro, com 5, 6 anos, eu já brincava, digamos assim, não com 4 rodas, mas com 2. Eu já fazia brincadeiras com uma bicicleta que o meu pai tinha de corrida com 5 anos. Não chegava de selenho hospedais, mas metia a perra perante o quadro e já pedalava e punha uma garrafa de gás com uma tábua, servia de trampolim e saltava, com 5, 6 anos saltava e depois mais tarde, como utilizada, que eu também tive umas um tábito de 4 velocidades, que eu fiz muitas provas de gincana nas festas de ir com vizinhas à minha freguesia. Eu fazia também dessas brincadeiras e fiz muitas gincanas nas festas, onde ganhei muitos prémios e era muito, era das coisas mais maravilhosas que nós tínhamos nessa altura. Não tínhamos computadores, não tínhamos aquelas tecnologias que hoje temos e isso para nós era quase passar o ano com uma certa desejo que chegasse a essas alturas para nós divertirmos e para ver aquela gente toda com tanto carinho à nossa volta. Até que mais tarde fiz motocross também, nos meus anos até ir para a faculdade de medicina, até por volta dos meus 18 a 19 anos. Fiz mais um ano motocross corrida com Manoel Massadas, falecido Manoel Massadas, uma motorizada que uma oficina perto de outra freguesia facultava e me punha para o correr, portanto me patrocinava na totalidade e fiz bastante motocross até entrar na faculdade. Depois de entrar na faculdade não tinha tempo de treinar, apenas era estudar medicina, fui começar, fiz o meu curso de muito estudar e fiz uma prova ou outra, mas depois não tinha qualquer espécie ou tempo para treinar e só mais tarde depois fiz algumas brincadeiras de carro, um rallying de papers e tal. Até que entrei em medicina, depois fiz o curso, depois entrei em oftalmologia, que são mais quatro anos de socialidade, depois andei mais seis, quase oito anos para o doutoramento, pronto. E então depois já tinha a minha vida académica estabilizada, minha vida econômica também boa, então pensei através do meu irmão Adriano Pereira, que mandou-lhe um abraço também, me incentivou a poder participar também. Começámos a correr e comprámos um carro de rally em Santander, em Espanha, e foi efetivamente em 2008 ou 2009 que entretanto começou mais a série toda esta atividade esportiva, começando por os rallies. O primeiro rally que fiz foi o primeiro real em Alcatrão e depois por aí fora fiz o rally em terra, fiz velocidade e fiz, entretanto, a montanha desde cerca de 2011, 2012. É reconhecimento de um piloto muito rápido, muito aguerrido, eu diria mesmo que uma condição salutarmente agressiva e que muito agrada à aficion. E pergunto-lhe, o Campeonato de Portugal de Montanha revelou-se um amor ainda mais vincado com os rallies ou a sua paixão divide-se, doutor Manuel Pereira, pelas duas modalidades? Como já disse, eu fiz rally da terra, fiz rally em Alcatrão, fiz velocidade, fiz a Boa Vista, por exemplo, fiz duas provas na Boa Vista, onde ganhei a última corrida, ganhei com o Freire da Silva, num Porsche GT4, onde nós ganhámos a corrida a duas horas, portanto, com o GT4, que é o carro de Martini, foi nós quem ganhámos essa corrida, e embora tenha feito tudo isso, há duas coisas que eu gosto muito no automobilismo. Uma delas é correr em terra. Correr em terra é algo de entusiasmante, é brincar com o carro, é conduzir, virar o volante para um lado e o carro vai para o outro, portanto, é algo que o carro praticamente não cabe, normalmente são quase caminhos de cabras, e depois outra é montanha. Montanha porquê? Porque montanha é uma escola. A montanha, quem andar bem na montanha, anda bem em qualquer lado. Vamos ver a rampa da penha. A rampa da penha, quase só cabe o carro. Quando o carro se atravessa ligeiramente, nós estamos quase em barraco, ou com a frente, com a traseira no rails. Portanto, a montanha, porque é uma família, toda a gente se dá bem. E depois são provas que, de facto, entusiasmam e que fazem a libertar toda a adrenalina que nós temos, desde o arranque até a chegada, a montanha, porque são poucos quilómetros, mas são vividos de uma forma extremamente intensa e sempre no máximo. Portanto, rally em terra e montanha, de facto, são aquilo que mais me entusiasma. A montanha é daqueles esportes onde qualquer erro é o fim do artista, ou seja, basicamente, um simples slide e lá se foi o tempo naquela subida. Exato. A montanha é de corrida de sprint. É corrida desde o arranque até a chegada à meta. Não pode haver qualquer deslize, porque nós lutamos com décimas de segunda uns aos outros. Portanto, uma subida que tem 3 ou 4 quilómetros ou 5, se há qualquer falha numa curva, num arranque, ou até mesmo na chegada, essas décimas de segunda a gente perde. Portanto, a montanha é das provas mais entusiasmantes, mais emotivas que pode haver, porque aí está à prova, quer o carro, quer o piloto e também exige que nós saibamos de cor muito bem a prova. Quem não cede muito bem de curar a prova, não consegue ter bons resultados. E são 3 fatos para termos bons resultados. É o carro, o carro anda ou não anda, a estabilidade, ali está em prova toda a segurança do carro, toda a estabilidade, toda a mecânica. É o saber a prova de cor, quem não souber a prova de cor, nunca. E depois é a parte humana, a parte física que está atrás do volante, ou está bem disposta ou não está bem disposta, ou está motivada ou não está motivada. Eu já fiz provas onde fiz menos ou mais 10 segundos, o carro era o mesmo, o piloto era o mesmo. Ou tem disposição, ou tem, eu muitas das vezes, vou para as corridas, acabei de operar e vou para as corridas. Acabei de matar doentes uma manhã à dente e vou para as corridas. Nunca treinei, digamos assim. Pronto, e aí, claro, aí também está um pouco a nossa emotividade, tem causa também, a terceiro ponto, o a decorar a rampa muito facilmente, mas é preciso numa rampa, ao contrário da velocidade, que nós ao fim de duas ou três voltas conhecemos o circuito muito bem e decora até pelo outro para a frente, nós podemos seguir uma trajetória. Aqui não, aqui nós corremos sós, só com o carro e dependemos apenas de nós e mais ninguém. E é por isso que também é tão fascinante, quero que para quem corre, para quem relata e também para quem vê. De todas as subidas, as míticas rampas que nós temos, há alguma que lhe agrave mais? Alguma ou algumas que estejam mais no seu goto? As provas, do modo geral, as provas são sempre magníficas, estão sempre por lugares paradisíacos. Vamos ver a rampa da falperra, vamos ver a penha, o caramulo, são tudo zonas onde normalmente existem pousadas e os nossos antigos, ao contrário de hoje, o nosso ser humano, faziam-se sempre o que fosse com gosto, com qualidade e com prazer. É falperra porque é o espetáculo. São 200 mil pessoas que nos abraçam e que nos gritam e que nós queremos subir. A subida nem tanto porque nós vamos tão atentos ao carro e à condução que quase não vemos ninguém. Mas na decida, aquilo é de arrepiante. Os nossos cabelos de braços arrepiam efetivamente porque tanta gente, tanta gente emocionante de facto. A falperra para o entusiasmo, a falperra para o espetáculo. Depois há uma penha que me diz muito que é a rampa da penha. A rampa da penha diz muito porque hoje é lá fiz dois terceiros lugares à geral. Portanto, à geral, não foi da classe, foi à geral. E apenas houve um carro que me ganhava, que era o Tiago Reis, com um R5 mais, com 600 cv com um carro de fábrica. Era impossível um Mitsubishi, o R6, todo mecânico, conseguir fazer melhor. E depois, por meio, o Salvador com um protótipo, já fiz dois segundos, terceiros lugares na penha e fiz também. No Caramuro, uma prova que eu também gosto muito, um terceiro à geral também. Já fiz, consegui fazer. No Caramuro também consegui fazer terceiro à geral e depois, enquanto o carro estava bom e depois houve aquela fase, aliás, em minhas provas, deviam ser em duas fases. Uma, onde o carro estava praticamente normal, embora sem restritor, onde a mecânica aguentava e depois a segunda fase, onde o motor foi mais trabalhado e com dois subcapítulos. Uma, onde tinha problemas, mas quase nunca chegava ao fim e depois, desde há dois anos para cá, onde o carro efetivamente está quase a 100% e dá gosto de conduzir. Portanto, os resultados também dependem um bocado como é que o carro esporte era mecânico. Nós temos aí duas fotos atrás de que vamos falar daqui a alguns minutos, mas ainda para lhe perguntar algo que é importante, penso eu, para os aficionados saberem. Nem sempre o doutor Manuel Pereira consegue fazer o campeonato todo, sobretudo porque, obviamente, como também já aqui hoje referenciou, as suas obrigações profissionais enquanto médico e enquanto professor, muitas das vezes impedem-nos de conseguir fazer o calendário por inteiro. É, como se sabe, eu sou oftalmogista, já o disse, eu trabalho no Hospital São João com horário 35 horas semanais e depois tenho uma clínica com 14 pessoas ao meu encargo, que tenho que ajudar a trabalho e que tenho, e toda essa despesa é uma clínica com bloco operatório, uma clínica muito grande e que às vezes sai lá muito tarde. Depois ainda dou aulas em duas universidades, como na Covilhar e dou aulas também no Iquibus, portanto, e tenho a família, nunca nos podemos curar a família. E também tenho, por um lado, ou é bom ou é mau, a minha família, família de casa, não gosta de corridas. Portanto, eu corro exatamente sozinho e quero daqui também agradecer muito ao resto da minha família, aos meus irmãos, ao Adriano Pereira, ao Alberto Pereira Assódia e ao Lucas, que é um aficionado também destas coisas, o apoio e o carinho e a ajuda que me tem prestado e se não fosse o meu irmão Adriano Pereira, eu quase não conseguiria, de facto, andar nas corridas, porque é ele que me trata de toda a logística. Eu só chego quase na hora das subidas e subo e acabo as corridas, já venho para os prêmios e venho embora ou trabalhar ou fazer trabalhos ou publicar. Quer dizer, eu quero ser ligado à minha profissão e à vida académica, como sabe, é extremamente extenuante e eu ocupo extremamente muito, muito tempo e é complicado. Com o Lucas como fã, com o Alberto como team manager, com o Adriano como team manager, com o Alberto como também piloto quase a tempo inteiro no campeonato e a Sónia a fazer uma perninha de quando, em vez, a família Pereira é reconhecidamente uma família apaixonada pelo desporto motorizado em geral e pela montanha em particular. Vocês são muito unidos, têm uma amizade incrível entre vós. Mas diga-me uma coisa, doutor Manuel, de vez em quando não há assim um bocadinho de rivalidade na luta contra o cornópolis? Não, não, de maneira alguma. É pelo contrário. O Adriano já correu, como sabe, muito em Gincanas. A Sónia conduz muito bem. A Sónia conduz muito bem. E o Alberto é, de facto, uma pessoa também predestinada para a condução. Nós tivemos motas muito tempo, uma Yama Miller, teve uma Kawasaki, fazíamos algumas corridas. E, de facto, ele nunca leva nada a brincar. Enquanto eu ultimamente ouvi um pouco isto como desportivismo apenas, não como olhar para o relógio ou para o cronómetro, porque havia vários fatores. Se temos um acidente, há muita gente que depende de mim, depende de mim profissionalmente. E se a pessoa fica impossibilitada, a terceiro ponto é complicado. E a gente vê muitas situações de colegas e a idade também vai avançando. Eu tenho 65 anos, não tenho 40 anos, mas tenho 65 anos e as coisas não são assim tão fáceis. O meu irmão Alberto, dou-lhe sempre alguns conselhos e digo-lhe sempre o melhor e queria que ele, e ele conduz muito bem, é um apaixonado e é, digamos assim, quase um fanático pelos tempos. Porque a vida dele é assim também, é mais novo, é mais novo. E gosta sempre de competir, na vida de todos nós, e o professor Armando também, há sempre aquela competição em tudo hoje em dia. E quem não for ambicioso, não gosta de levar na vida. Agora, tem que saber no desporto, dosear a terceiro ponto e temperar um pouco com a paixão, com o trabalho, com o desporto. Enfim, temos de conciliar tudo isso, mas nunca houve qualquer rival. E pelo contrário, acho que eu, como os irmãos, somos uma família extremamente unida. Apenas somos quase como um só e queremos sempre o melhor do outro. O melhor do outro. Portanto, nesse aspecto, nunca haveria qualquer... Podemos a brincar-nos com os outros, brincar-nos com os outros, mas sem nunca haver aquela malícia ou comprometer a seriedade do outro. E fazem parte de uma família que muito tem dado ao desporto do automóvel, quer com a vossa participação, quer no caso do Presidente Alberto Pereira, com o Medil, com a realização do Rally de Maisonfri, que se está a transformar num caso sério de sucesso dentro do Campeonato de Norte Rallys e que vai felizmente acontecer no próximo mês de Agosto. Doutor Manuel Pereira, enquanto médico, eu não posso deixar de lhe fazer esta pergunta. Referenciou a sua idade, obviamente, está um jovem para os 65 anos de idade e cada vez mais penso que é importante que pessoas da minha idade, da sua idade, até com mais alguma idade, continuem a praticar desporto e até porque não desporto de alta competição, porque isso significa que nós devemos ter uma vida muito ativa, idade dentro, qualquer que ela seja, e que claramente aquela noção de velho já deu, de velho à moda antiga, já deu tudo o que tinha a dar. Exatamente, quer dizer, a minha vida é assim, quando se falam em reformas, eu quando vejo um jovem, há pessoas de 50 anos, podem ser velhas, como sabe, devido à minha atividade profissional, eu tenho pessoas desde quase 100 nascidos até aos 100 anos, é o período de anos com 100 anos, e é extremamente gostoso e apaixonante ver pessoas com 80 e tal anos ainda com projetos, com projetos à frente. E em contrapartida, há pessoas com 40 ou 50 anos à espera da reforma, pessoas ativas, pessoas até com alguma saúde, acho que não, o ser humano nasceu para trabalhar, o ser humano nasceu para viver, e viver intensamente, porque esta vida curta, o meu pai há dias fez 89 anos e esteve internado há algum tempo no hospital com uma trombose numa perna, com uma coisa gravíssima, e dizia-me ele assim, com uma sussurrada, fez anos no próprio hospital, nós chegámos aqui com 80, num instante, nós chegámos aqui com 81, num instante, e é verdade, nós que estudámos, nós que trabalhámos, quando damos conta, olhámos para trás, já passou muito longe, e para a frente existem, não sabemos quantos anos. Claro. O que eu aconselho a qualquer pessoa, e como médico, é ter uma vida saudável, a vida saudável que é na alimentação, que é nos exercícios físicos e na mente, e a mente é um conjunto de coisas, não só, não só, não só, mas também, é a nossa atividade lúdica. A atividade lúdica é extremamente importante, desde quando saudável, desde o correr, desde o conviver, desde, porque isto vai retardar, retardar, é como uma, costumo comparar sempre a uma porta que não é aberta, as dobradiças vão enferrujar e amanhã não abrem. Se nós tivermos tempo de exercitar o nosso físico e a nossa mente, tudo isso se protela, o investimento vai se protelando, portanto, e nós mantemos a nossa jubilidade até muito mais tarde. Temos que estar sempre ativos, no que quer que seja, e no desporto, até porque temos imensos amigos, hoje eu operei imensas pessoas deste desporto automóvel, que confiaram nas minhas mãos, que há que até relembrar, lembrar, o nosso amigo José Manuel Tavares, falecido há pouco tempo, antes do professor Armando, era ele, um dos speakers, que tanto carinho me dava amém e à minha família, e que confiou nas minhas mãos para lhe operar as cataratas dele, quero aqui também fazer uma homenagem ao José Manuel Tavares, que partiu, que eu vi quase nos últimos dias, que no Hospital São João, eu ia todos os dias vê-lo, e apertava-lhe a mão, e o homem, quando saia, criou-lhe as lágrimas, uma homenagem muito grande, um abraço onde ele quer que esteja, o José Manuel Tavares. Professor Manuel Pereira, vamos tê-lo a correr este ano, e pergunta que eu lhe faço, agora que houve toda esta complicação do Covid-19, e felizmente o nosso regresso à competição, se nada correr mal em termos de combate a este surto pandémico, estaremos paulatinamente a regressar à normalidade, e a partir do final do mês de setembro iremos ter quatro provas no campeonato de Portugal de Montanha JC Grupo. Vamos contar com a sua presença nessas quatro provas? Sim, eu acho que sim, eu acho que, se puder fazer eu faço, eu faço, não há dúvida nenhuma. Em relação a já agora, se me dá oportunidade, se formos vistos para algumas pessoas, em relação, pode ser que alguém político também me ouça, em relação a esta história do Covid-19, eu tenho uma opinião muito, muito dispara e contrária a toda esta atitude política que tem sido tomada. Eu, desde que começou os primeiros casos, eu trabalhei sempre, e provavelmente trabalhei com alguns doentes com infectados, e estou cá, e desde há 38 anos que acabei o curso, trabalhei desde pessoas com SIDA, de pessoas com tuberculose, tudo isso, e nunca fui infectado. Estou habituado a entrar no bloco, a preparar-me para entrar no bloco, esterilizar-me, digamos assim, e desde que não saibamos, tivemos civismo no dia-a-dia, as provas podiam ter tomadas, sem qualquer problema, no início de junho. Porquê? A máscara é essencial. Diz que nós usemos uma máscara, não contagiamos quem está à frente. Dentro do carro, capacete de tirar a máscara. Sai do carro, máscarazinha, todos os mecânicos, toda a gente pode usar a máscara. Tudo o que é visitas, tudo o que é fãs, máscara. E é isto que está a acontecer agora. O que é que isto acontece só em setembro e não aconteceu no início de junho. Política, é uma questão política que está errada. No meu ponto de vista como médico, com a experiência que eu tenho de tantos anos de atividade, de tantos anos que eu tenho de conviver com tanta gente, com tantas doenças infectocontagiosas, nós prevenimos-nos para que não haja esse contágio. E se isso fosse feito, poderia em vez de ser outro. Esta pandemia não vai acabar em dois, três, quatro meses. Nós vamos ter isto durante muito tempo. E a grande segredo de tudo isto é a prevenção. O prevenir. Portanto, tudo isto tem estado a protelar, dá a cabo do país. E há outras pessoas que morrem com infartos, que morrem com canto, que não estão a ser tratados. Portanto, politicamente está errado. Do ponto de vista médico e de saúde, é preciso a prevenção. Prevenção a usar essencialmente máscara e lavar as mãos de vez em quando. Se isso for feito, as corridas podem continuar, o futebol pode existir, tudo pode existir, a vida continua, porque isto não vai acabar. Há muita gente que está a morrer e a ter problemas graves, exatamente com o confinamento. E o confinamento já bastou. O país está a ir ao charco. Os impostos vão aumentar. Tudo isto vai complicar numa série de situações. E isto faz parte de tudo da doença, digamos assim. Portanto, da minha ponto de vista, as corridas devem ter começado em junho, no início de junho, com as medidas que se vão tomar, exatamente, do clandestão. Assim como toda a atividade económica, a atividade lúdica, mascarazinha sempre, contacto social. Não é distanciamento social, é distanciamento físico, que é diferente. Nós podemos estar perto e começar. Podemos estar à frente e fazer tertúlias e não contagiámos uns aos outros. Isto é que é importante. Tem a ver com a política deste país, que está errada, e as corridas deviam começar o mais tempo possível, assim como ao cinema, assim como ao futebol, desde que estejamos com uma mascarazinha. Professor Manuel Pereira, é sempre um prazer enorme falar consigo. Estamos na reta final, ainda apenas mais duas perguntas. Uma, até quando é que vamos poder contar consigo com um piloto? Ainda há essa chama para o termos competido durante muitos e bons anos? Ah, professor Armando, eu sou um jovem, pá. Eu sou um jovem, portanto, se Deus me der vida e saúde, eu estarei lá sempre. Posso estar em todas, mas estarei lá sempre, porque isso faz parte da minha vida. Faz parte da minha vida. Faz parte do meu gene. Geneticamente, eu gosto de cheirinha de gasolina. O meu carro já podia ter trocado, mas não troquei ainda, porque gosto daquele barulho. Gosto daquele cheiro de gasolina. Gosto de eu conduzir o carro e o carro não me conduzir a mim. Porque é um carro todo mecânico, ao contrário de muitos carros que lá existem. Apenas a medida da direção e o próprio carro controla tudo, desde controle de tração, controle de estabilidade. O meu carro como é todo, é uma coisa que me apaixona. É conduzir um carro que tenho que o guiar, tenho que o segurar, tenho que dozear a potência. Isto é uma coisa magnífica. E é isso, quer dizer, depois de trabalharmos no dia a dia, depois de trabalharmos uma semana inteira, desde em quando, ao sábado ou domingo, fazer um conviver e conviver. Isto faz parte do convívio e faz parte da nossa parte lúdica. Eu acho que enquanto puder e tiver vida e saúde, ou com aquele carro ou com outro, vou ter que fazer umas corridinhas. Obviamente, sabendo que a montanha é o seu grande amor em termos de competição, há por aí a vontade de, quando em vez, voltar a fazer outra modalidade? Sim, rally, ali em Muzonfrio, lá estaremos em Muzonfrio. Onde eu já ganhei barro-rally também em Muzonfrio, fui primeiro já várias vezes lá em Muzonfrio, lá na minha terra. Até para ver a minha mãe com 89 aninhos também, ela ia ver-me passar e com a lágrima, levantar a mão, é uma das fases dos filhos, ela lá está também, vai ver sempre os filhos de perto. É uma mulher que, efetivamente, essas coisas, é pena ela estar a pesquisar aos 90 e até 50 anos ou 60, mas enfim, a vida é esta. O rally, eu gostaria mais de fazer também um rally ou outro em terra, mas devido à vida profissional, como sabemos, é preciso treinar, é preciso tirar notas e tudo isso e é complicadíssimo, é mesmo complicado. As rampas, já as conheço praticamente todas, a única que eu conheço mais mal é a Rábida e boticas, que só corri lá uma vez, de facto, nem gostei, efetivamente nem gostei de boticas, provavelmente por não conhecer a pista também, não me deu gozo, não me deu aquele gozo, ao contrário de todas as outras, mas o rally, um de Alquetrão, o outro vou fazer, nomeadamente, era para o Zabeião, a Bobreira, está cancelado, mas era para o fazer também, mas o Maisão Frio, lá estaremos em Maisão Frio em Agosto, para podermos conviver, conviver e apertar-nos, de máscara, de máscara, de máscara, com toda a emoção. Com a famosa salvação do cotovelo, que é sempre... Exatamente, com o cotovelo. E assim vai ser em Maisão Frio e fica também aqui o pedido para assim ser em boticas no final de setembro, garanto-lhe que é mesmo desconhecimento porque aquele traçado magnífico transmontano é muito ao seu estilo e ao estilo daquele magnífico Mitsubishi Evo, que está aí atrás de si. Professor Mano Pereira, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e por ter vindo ao nosso programa. Eu é que agradeço e espero e peço encarecidamente que nunca nos deixe, professor Amandio, porque faz com você, mas está a ser uma figura que é esmática e amiga. Muito obrigado. Ele faz-se de mais um motosporo hoje aqui na GOL FM e na V-Motores, o oftalmologista Manuel Pereira, ele que também é um académico de medicina e por sua vez um grande craque do desporto motorizado, fez velocidade, faz rallies, mas é sobretudo um dos grandes protagonistas da montanha, onde compete ao mais alto nível com o seu Mitsubishi Evo. Com a emissão da Joaquim Amandio Santos contra o técnico na sonoplastia de Paulo Siabra e edição de vídeo de Armando Leitão, foi mais um Motosporo hoje. Um abraço a todo o auditório e até ao próximo episódio. Um abraço a todo o auditório e até ao próximo episódio.